O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números da pandemia de coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 30.412 casos de contágio e 1.239 mortes pela Covid-19. Com essas últimas informações, o total de infectados chega a 802.828. 40.919 pessoas já morreram no país. 345.595, felizmente, já se recuperaram da doença.